E um susto hoje cedo para o motorista de uma carreta na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Flórida Paulista, mais um caminhão envolvido em acidente, viu? Esse veículo aí com dois semi-reboques pegou fogo, gente, e parte da carga de celulose foi queimada. O motorista contou aos bombeiros que percebeu uma fumaça, parou o veículo no acostamento e logo na sequência viu o fogo no motor, mas não conseguiu conter as chamas. Olha só que impressionante essa foto mostrando aí a parte da carreta completamente queimada, né? O trabalho também do corpo de bombeiros. Os bombeiros agiram de maneira bastante rápida, o que auxiliou também aí nesse trabalho, viu? Ninguém ficou ferido apesar de toda essa imagem impressionante, né?